Estamos aqui de volta, galera, no OpenCSGO Então, mano, pra quem não conhece esse site É um dos melhores sites de abrir caixa, na minha opinião Junto com outros sites aí que eu já gravei Mas, mano, esse site aqui, na última vez que eu joguei nele Eu tive muita, muita sorte Porque eu abri uma caixa fade Que custa 10 dólares e ganhei uma faca De 90 dólares, ou seja Eu ganhei um item 10 vezes mais caro Do que o valor dele inicial Que o valor da caixa, no caso, e, mano, sério Esse site aqui é muito, muito bacana, então vamos mais uma vez aqui Testar a nossa habilidade Lembrando que se você usar aí o primeiro link da descrição Pra depositar algum crédito aqui no site Tentar a sua sorte Você vai estar ganhando 5% do valor que você depositar 5% aí de bônus Então vale a pena, use o código Link aí na descrição pra depositar, né Pra ganhar skins Outro recado aqui rápido, galera, que, mano, se você quiser uma facinha dessa daqui É uma faca do CSGO na vida real O Fábrica de Skins, que é uma loja brasileira Que vende skins do CSGO na vida real Ele vende facas e AWPs Então, mano, se você quiser comprar alguma skin do CSGO na vida real Eu aconselho que você compre no Fábrica de Skins Porque tem uma variedade gigante de skins de facas, de AWPs É brasileiro, então chega muito, muito rápido na sua casa E é de confiança, mano Inclusive, o Facebook do Fábrica de Skins tá fazendo um sorteio Que, velho, é um sorteio de uma butterfly, né Uma butterfly, a faca butterfly No jogo e na vida real Então quem ganhar o sorteio vai ganhar uma butterfly no jogo, né No CSGO mesmo E uma réplica na vida real da butterfly Aí na descrição vai estar o link pra você estar participando do sorteio E, mano, se você ir lá na página do Fábrica de Skins e comentar Vim pelo cachorro Hashtag achou com 337 Comenta qualquer coisa lá na página deles Nos comentários Em qualquer post dele comenta cachorro com 337 Você vai estar me ajudando demais, beleza Então, mano, faça isso Porque o bagulho é crazy, crazy, crazy Olha essa minha M9 Baioneta Adopter, velho Que lindinha Tá, vamos focar aqui no site logo, mano Pra começar com chave de ouro Vamos abrir a caixa fade Que foi a caixa que deu muita sorte Aquele dia pra nós E vamos ver o que a gente vai ganhar aqui agora Vai vir uma faca que eu tô sentindo Eu tô sentindo que vai vir uma faca Eu tô sentindo que vai vir uma faca Ó a Guts, ó a Guts Vamos tentar mais uma vez a caixa fade, mano Vamos tentar mais uma vez a caixa fade Porque eu tenho certeza que a gente vai ganhar Pelo menos uma faca hoje Aqui na caixa fade Errou Vamos pra essa caixa aqui Que é a caixa Casey Harden Ela tá na promoção Ela tá quase a metade do preço Dá pra vir várias facas aqui Só que também dá pra vir várias bostinhas, mano Nós vamos contar com a nossa sorte, galera Eu tenho certeza que vai vir aquela faquinha Aquela M9 Baioneta Casey Harden Confia, moleque Confia Tem que confiar Mais uma vez, mano Mais uma vez, vai Vamos lá Casey Harden Please Please Please, oh my god Please, oh my god Tá bom Tá bom demais 30 dólares, mano Putz, mano Já ganho Ah, já Isso é bom, cara É disso que eu gosto, mano A sorte já começou a vir, mano A sorte já começou a vir Já pegamos uma AK-47 Case Harden Vamos agora, agora Vamos agora, agora Vamos agora pra Covert, velho Essa Covert aqui eu tô sentindo que vai dar um profitinho Bem zica Se for profit, eu vou ficar com a arma, mano Hum, não Esse aqui não vai dar profitinho Isso aqui é feio demais Vamos tentar mais uma vez aqui a caixa Covert, mano Por favor Por favor Pegar minha paquinha aqui pra dar sorte Pegar minha paquinha aqui pra dar sorte Ah, meu Deus do céu Cara Vou abrir uma caixa de AWP, mano Vai a caixa de AWP Vai vir a Dragon Lord Deixa eu fechar essa propaganda aqui Que não tá legal essa propaganda aqui Mas vai, mano Vamos aqui a caixa de AWP Espero que venha uma AWP legal A bunda boa A bunda boa A bunda boa Olha essa merda Mais uma vez, amigo Mais uma vez Mais uma vez Vamos brequear as caixinhas Para de aparecer essa propaganda de bebê Porque eu tô cansado disso Medusa Galera As caixas baratas não tá dando sorte A gente só ganhou uma case Harden até aqui, né Uma case Harden mais ou menos Vamos tentar agora essa cheat case Que custou 80 dólares Só que é muito item top, mano Eu tô sentindo que essa cheat case aqui Vai ser o Profit, mano Eu tô sentindo que essa cheat case Vai ser o Profit Quer ver? Vai vir uma Gop Bait Quer ver? Ah Outra dessa não Calma 99 por quê? 99 dólares, cara What the fuck? Mano, isso daqui deve ser Start Struck Ou Factory New, mano Pelo amor de Deus 99 dólares Calma, calma Eu vou vender essa aqui Minha de 30 Porque eu já tenho uma igual de 99 E vou abrir mais uma dessa Porque eu tô sentindo que essa caixa aqui Vai ser a caixa do Profit Então vamos mais uma vez Abrir uma dessa daqui, mano Pelo amor de Deus, velho Mais uma Por favor Vem What? What? Outra dessa? Mas então é isso, galera Eu preferi parar por ali Porque, mano Duas AK-47 As duas ali somando 200 dólares Tá bom demais Eu tô aqui no final do vídeo Pra mostrar mais uma vez pra você O Fábrica de Skins Que é essa loja que vende Skins de CS Que vende fábricas, meu Deus Essa página aqui que vende Skins de CSGO Na vida real Ele vende facas E AWPs Inclusive, galera Tá rolando aqui No Facebook deles Um sorteio De uma Butterfly Na verdade não é uma São duas Butterflies Uma Butterfly na vida real A réplica dela E a Butterfly no jogo Ou seja, é um sorteio muito Mas muito épico Eu acho que vocês Deveriam vir aqui participar Esse link aqui Que é o link do sorteio Vai estar aí na descrição Então não deixe de acessar esse link O link do sorteio Estará aí na descrição Então não deixe de acessar esse link Porque vale muito Mas muito a pena E galera Pra você estar ganhando Uma porcentagem a mais De chance de ganhar Uma faca Aqui, né Ganhar o sorteio E também pra estar ganhando Desconto na compra De qualquer item na hora Você vem aqui E comenta qualquer coisa assim Tipo Hashtag Cachorro com 337 Vim pelo cachorro Você comenta Alguma coisa Você pode fazer o que? Você pode pegar aqui Essa foto dele Aí vai estar aqui Os comentários Você vai colocar o que? Vim pelo cachorro Pronto Fazendo isso Você vai estar me ajudando muito Vai ser tipo Uma grande Uma baita Uma baita de uma ajuda E aí depois que você fizer isso Você vem aqui E me adiciona no Facebook Beleza, mano? Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Acessem aqui o Fábrica de Skins E é isso aí, mano Passe aqui no canal Todos os dias Às 18 horas Porque eu troquei o horário de vídeo Então agora é vídeo Todos os dias Às 18 horas Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação E é isso aí, galera Um abraço que ficou Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau